Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. O vídeo de hoje acho que nem precisa falar muita coisa, né gente? Vocês já podem imaginar do que se trata o vídeo de hoje. Vestida de monstra das cavernas aqui de novo. Esse é mais um vídeo sobre Enê, né? Uma aplicação de Enê. E o meu escolhidinho de hoje foi o Enê Absoluto, que é esse aqui, ó. Tá o Absoluto Médio, que eu não achei o forte, tá? Eu gosto muito do Absoluto Forte, mas dessa vez eu não achei o forte. Aí eu comprei o Médio, né? Eu vou passar ele, gente, aquecido. Deixa eu baixar a câmera pra vocês verem. Ó, hoje eu vou usar ele aquecido, tá? Tá em banho-maria, ó. Tá com água quente, tá? Porque eu não tenho nenhum vídeo gravado com o Enê aquecido, tá? Eu fazia muito, fazer a aplicação de Enê aquecido na época que eu tava começando o Enê. Aí eu, durante muitas vezes, eu apliquei Enê aquecido, tá? Mas naquela época eu não fazia vídeos, então eu não... Por esse motivo eu não tenho mais nenhum... Eu não tenho nenhum vídeo meu aplicando Enê aquecido. Então hoje eu vou fazer, tá? Já tá aqui meu Enê. Tá quentinho já, mas é temperatura suportável, tá? Ao mesmo tempo que esse Enê tá aqui nessa água quente, já tem mais uma remessinha de água quente lá, tá? No meu fogo. E eu vou fazer o seguinte, gente. Vou dividir o meu cabelo, tá? Como eu sempre faço. Lembrando que o absoluto sem cheiro de Enê, mas eu vou ser sincera com vocês. O cheiro desse Enê não me agradou não, tá? Mesmo ele não tendo, né, como diz a embalagem, o cheiro de Enê, mas o cheiro dele não me agradou não. E olha que eu não tenho problema com o cheiro, hein? Normalmente eu não... Os cheiros, às vezes, não me incomodam. Mas esse aqui eu achei um cheiro meio enjoativo, tá? Mas, enfim, o que importa não é o cheiro, o que importa é a ação, né? Ele... O perfume de frutas vermelhas. Eu achei meio enjoativo, né? A lisa naturalmente tinge com extra brilho. Isso é o que nós vamos ver, né? Pede o fabricante que... É, acho que fica uma... É, 60 minutos, né? Não, a mesma coisa dos outros Enês. Vamos lá. Deixa eu ajudar a Gabi aqui, gente. Pronto. Ela gosta de ficar num buraquinho que tem ali no guarda-roupa. E a porta do guarda-roupa não tava indo. Vamos lá. Começar a nossa aplicação de hoje. Tá? Cuidado com esse negócio de esquentar o Enem em banho-maria, tá, gente? Pra não colocar o Enem muito quente. E... E queimar o couro cabeludo, hein? Esse negócio de Enem aquecido tem que ter cuidado, tá? É uma temperatura suportável, tá? Tem que ser. O Enem aquecido, ele potencializa mais, alisa mais, tá? Eu usei muito essa técnica do Enem aquecido, né? Porque eu tava brigando com a raiz. É, que alisou o comprimento todo, mas a raiz ficou ondulada e enrolada. Aí eu usei muito o Enem aquecido naquela época. Tá? Vou dar as bravas. Pra quem tá querendo... É... Potencializar, alisar mais rápido. É uma ótima pedida. Usar o Enem aquecido. Dá pra esquentar também no micro-ondas, gente. Mas aí eu teria que ficar toda hora indo lá. Na cozinha, esquentar o Enem. Toda hora eu teria que estar indo lá esquentar o Enem. Pra eu falar, é melhor fazer em banho-maria. Pelo menos já fica aqui. Eu já vou... Já fica quentinho aqui. E eu já vou... Ah, tá bem. E eu já vou... Eu vou só lá de vez em quando buscar mais água quente, só. Lembrando também, gente, que eu tô aplicando só na raiz, tá? Na raiz, uns quatro dedinhos pra baixo só. Tá? Porque o meu comprimento não precisa mais... Tá passando toda a semana. E eu já passei a semana passada. No comprimento todo. Tá? Então, agora, só o mês que vem, ou daqui dois meses, é que eu aplico no cabelo todo. Tá? É a primeira vez que eu tô usando esse ene. Eu nunca usei esse ene. Eu já vi falar muito dele. Mas eu nunca usei esse ene. A primeira vez que eu tô usando ele é agora. Eu queria o forte. Eu queria o forte, mas... Eu não achei. Só achei o médio. Peraí. Se não tem só tem tu, então vai tu mesmo. Né? Se só tem tu, vai tu mesmo. Eu vejo falar muito bem desse ene. Desse... É... Absoluto. Desse ene absoluto. Muitas meninas falam que é muito bom. E eu vou tirar essa prova hoje. Tá lembrando que o ponto negativo que eu achei dele foi só o cheiro mesmo que não me agradeu. Achei um cheiro enjoativo, sei lá. Meio enjoativo. Não gostei não. Mas enfim, cada um, cada um. Porque às vezes eu não gosto, às vezes você vai gostar. Né? Deixa eu tirar a orelha. Então é isso aí, meninas. Eu vou aplicar no cabelo todo. Né? Eu poderia deixar gravando, 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 mas o vídeo vai ficar muito extenso. E eu ainda não aprendi a fazer esse tipo de edição, que é acelerar o vídeo na metade pra terminar. Eu não aprendi ainda. E também nem tive muito tempo ainda pra parar pra tentar aprender isso daí. Tá? Então eu vou terminar toda a aplicação. No finalzinho da aplicação eu volto. Tá? Terminei, meninas, a minha aplicação, como vocês podem ver. Né? Meia sujinha, meia desastrada, né? Mas enfim, até aqui hoje eu não fiz tanta sujeira assim. Né? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abafar. Né? O cabelo vai ficar solto, ó. Tá bom? É melhor assim. Como eu espacei só na raiz, então eu vou deixar o restante solto, até pra não ter ferido de marca. Aí eu vou colocar as minhas sacolinhas. Tá? Abafar bem. A minha amiga Pitu tem um vídeo onde ela fala que pra colocar na toca térmica, eu ia comprar a toca térmica e acabei esquecendo, gente. Mas, nas minhas próximas comprinhas eu quero tentar essa técnica da toca térmica. Eu não gosto muito de toca térmica não, porque eu tenho medo. Tudo que vai em... né? Tenho medo dessas coisas que vão... Deixa eu tirar a luva, fica melhor. Que vão na eletricidade. Não sei porquê, mas eu não... Ainda mais que se eu tiver que ficar presa na eletricidade. Eu morro de medo. Mas enfim, eu quero tentar essa técnica aí da... Essa técnica da toca térmica, de ficar acho que 5 ou 10 minutos na toca térmica, não lembro. O mês que vem eu vou... Tentar. Nas minhas próximas comprinhas eu vou tentar. Vou só liberar a testa aqui, porque... Me incomoda a coisa na testa. E agora eu vou colocar o meu... A minha toquinha normal, tá? E assim eu vou ficar durante... Uma hora. Ok? Isso aí. Durante uma hora eu vou ficar assim. Com ele bem... Aquecido. Tá? É que eu não tô com ela aqui agora, mas... Eu gosto de colocar uma outra toquinha de lã, porque você tá louca, né? A menina é louca, colocando um monte de coisa na cabeça. É. Pois é, gente. Porque eu gosto de abafar bem o meu ENEM. Quando eu coloco, eu gosto de abafar bem mesmo. Eu acho que potencializa muito o resultado. Sabe? E vamos ver o que vai dar isso aqui, né, gente? Bom, gente. Por enquanto... Agora eu vou, enquanto age, eu passo o tempo do ENEM. Eu vou fazer minhas coisas, vou dar almoço pra Gabi, vou... Enfim, vou cuidar e daqui uma hora eu vou retirar e depois eu volto com o resultado pra vocês. Voltei. Voltei com o resultado dessa minha aplicação do ENEM Absoluto Médio Aquecido. É... O resultado é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Né? Eu apliquei mais ou menos... Nesse tanto aqui, ó. Na minha raiz. Um pau fechado, velho. Foi a quantidade que eu apliquei. Isso aqui, ó. Então... Vocês podem ver que o cabelo tá bem brilhoso, ó. Tá vendo? Tingiu bem. Ele tingiu muito bem, gente. Porque eu tava com... Antes de passar, eu dei uma... Reparadinha. Eu tinha reparado uns fiozinhos mais claros. Assim, bem aqui na raiz, sabe? É... E até uns que acho que... Que tavam querendo esbranquiçar, sabe? E ele deu uma boa tingida, gente. Tingiu bastante mesmo. Alisou bem. Tá? Alisou bem. Ó. E aqui debaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ainda tenho algumas ondinhas, ó. Bem pequenas, ó. Vocês estão vendo? É bem... Assim... Nada muito... Ó. Bem aqui na raizinha mesmo. Algumas ondinhas, né? E estavam mais... Essas ondas estavam mais altas. E eu notei que ele deu uma boa diminuída, assim. Tá? Eu gostei muito, gente. Que nem eu falei, o ponto fraco dele que eu achei foi o cheiro. Apesar que as pessoas gostam dele, pelo cheiro. Eu já fui o contrário. E olha que eu não sou muito... Muito... Assim... Chata com cheiro, não. Cheiros não me incomodam, não. Mas... O cheiro do absoluto... Do absoluto médio me incomodou um pouco. Bem joativo, assim. Não sei. Mas... Foi a única coisa, assim. O único ponto negativo dele foi esse. Ele tem uma... Uma consistência super gostosa de manusear. Sabe? Super gostosa de passar no cabelo. Saiu com muita facilidade do cabelo. Tanto do cabelo, como das áreas, né? Onde... Onde... O produto... Onde pegou o produto. Saiu super fácil. O que mais? Ele não endureceu muito. Tá no cabelo. Endureceu pouca coisa. Tem... Tem... É nesse que eu notei que endurece muito mais. Ele não. Ele endureceu muito pouca coisa. Rendeu bem também. Rendeu relativamente bem também. Então, eu gostei, gente. Eu gostei super da aplicação dele. Esse lado do cabelo, vocês podem ver que tá mais marcado. Ele tá com uma onda aqui. Que é porque eu tava com ele preso. Eu tava com ele preso, né? Que eu tava cuidando dos meus afazeres. Eu não consigo... É... Não consigo arrumar a casa, limpar a casa com ele... Com ele solto. Me incomoda, né? Pelo tamanho dele, me incomoda. Então, eu dei uma prendida na ele e dei uma pequena marcarna do lado aqui, ó. Mas nada que uma... Uma toca de meia não resolva depois. Então, é isso, gente. Eu gostei muito da aplicação do N Absolut. Super recomendo. Realizou muito. Deixar meu cabelo super brilhoso, ó. Super gostoso. Super manuseável. Macio mesmo, ó. Aqui é onde penetrou o produto. Você pode ver que tá muito brilhoso. Tá muito macio. Eu super gostei. Super aprovei. Esse N. Vai ser... Acho que vai ser um dos Ns que eu vou... Tá reutilizando em muito breve. Só que da próxima vez eu quero falar... Eu quero usar o Forte. O Absoluto Forte. Acho que dessa vez eu não usei porque eu não achei. Né? Então, é isso, meninas. Vocês gostaram? Tá bom me perguntando. Esses dias uma menina me perguntou... Por que que eu não tô mais utilizando a minha franja na testa? Ah, esqueci o nome da menina, gente. Ah, não vou lembrar. Não adianta. Eu não me lesava. Eu não guardo nada. Não adianta. Ela vai saber. Eu não estou usando mais a minha franja. Porque eu tô deixando ela crescer. Tá? Eu enjoei de franja. Eu não tenho mais condição de deixar ela aqui porque fica no olho. Ó, gente. Ó. Ela perdeu a forma já. Já. Não dá mais pra utilizar a franja porque ela já tá me incomodando. Já tá abaixo do olho. Aí fica assim, não dá, né? Não dá, né, gente? Aí eu tô utilizando ela partindo no meio. Já tentei utilizar ela pra um lado só. Mas eu não consegui ainda. Não consegui deixá-la de um lado só. Né? Deixa eu ver. Às vezes eu deixo ela assim, né? Mas tem que dar uma arrumadinha nela. Né? Eu prefiro assim mesmo. Tá bom assim. Deixa eu partidinha no meio mesmo. Tá bom. Eu não vou cortar mais a franja. Eu quero deixar ela num tamanho bom. Pra depois jogar de lado e fazer franjão de lado. Né? Pra mudar um pouco o visual. Né? Sem mais considerações. Acho que é só isso. Como sempre, se você gostou do resultado, dá um joinha. Se não gostou, também pode negativar. É um direito seu. A negativação existe no YouTube pra isso. Eu não me importo com essas coisas. Eu me importo realmente com a maioria. Com as pessoas que gostam de mim. Que gostam dos meus vídeos. As pessoas que estão me acompanhando. São fiéis a mim. Que me adoram. Que me amam. Que eu sou isso. Que eu sou aquilo. Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todas as meninas. Que falam comigo no Facebook. Que me adicionam no Facebook. Um dia desse... Ah, é isso que eu não vou lembrar o nome dela aqui. Eu conheci ela há pouco tempo. No grupo... Enem, hidratação e crescimento capilar. Da Diana Alves. Que eu administro lá com ela. Uma menina falou assim... Eu acho que eu adicionei ela no Facebook. Ela me adicionou. Eu não lembro. Ela postou assim no grupo. Felicíssima da vida. Dizendo... Nossa! Eu tenho a Cátia Soares como minha amiga. Sou falta da Diana Alves. Nossa, eu e a realeza. Eu achei tão fofo. Tão bonitinho. O carinho que ela falou da gente. Então, meu amor. Você sabe que eu tô falando de você. Muito obrigada. Pelo carinho. Não tem nada de realeza, não. Não quero saber de nada desse negócio de realeza. De top. De nada. Tá? Eu tô aqui pra... Pra... Fazer vídeos pra vocês. Pra falar das minhas experiências com vocês. Das minhas experiências com vocês. É aprender com vocês. E... E é isso aí, gente. Sabe? Não tem nada disso de realeza. Não. Isso daí não é pra mim, não. Tá? Não nasce pra isso, não. Eu acho que simplicidade, humildade e gratidão às pessoas. Eu acho que... É... É muito bom. Né? E eu acho que é o que tá faltando um pouquinho no ser humano hoje em dia. Né? É... Você... Quando você tá começando... É... Tudo lindo. É... Você ama todo mundo. Né? Ou seja, todo mundo te ama. É a melhor amiga do mundo. Melhor amiga de infância. Né? E... Depois que você chega lá no topo. Ou depois que você chega perto das que tão no topo. É... Parece que... Nós, pobres, réis mortais que estamos aqui embaixo, viramos nada. Nossa amizade vira nada. Então... Eu tô vendo muito isso nesse meio. Eu tô muito chateada com isso. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não vou falar disso agora, não. O vídeo agora é do absoluto. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É... Dá um joinha pra mim, por favor. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhem, tá? É só clicar em compartilhar. É compartilhar e depois no desenhozinho da onde você vai compartilhar. Se no Facebook, se no Blog, se no Twitter. Enfim, aí vai a sua escolha. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.